Olha que medo gente, será que vai dar ruim? Vai, vai devagarzinho que você vai, vai devagar, no pé Olha, não sabe nem frear, é igual a sua CG, é igual a sua CG Vai lá galera, ele está com medo, sai devagarzinho, soltando a embreagem, acelerando, será que vai dar ruim? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho medo, tenho medo de não aguentar com o peso Vou ter que postar isso no canal Ai 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 Será que ela vai desistir? Alguém tem que ir na bolsa Tá com medo? Vai, vai devagarzinho Foi gente, foi, meu Deus, que medo, vou embora Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim É inacreditável, olha, é inacreditável Vai embora, vai dar fogo em ver a minha moto, volta aí Muito mal Não consegue virar Deixa eu ir lá É galera, olha, não deu ruim não Tô com medo, ela faz ruim, sai Ai, que marrita Ela vai parar, não vai dar conta de volta Deixa eu ir lá Ó installation É Amém. Bom galera, agora eu no comando aqui, ela dirigiu só um pouquinho e ficou com medo de cair com a moto, mas não deu ruim não, não caiu, não acelerou, não está voando. Vambora, vou engarupar ela aqui, vambora. Ela partiu do meu peito, de medo. Eu tenho medo de virar ela, amor, porque ela não é pesada. A galera tem medo de cair. É, eu só tenho medo de andar e ela acelerar mais, não é quanto é que mal sobe? Vou parar aqui. É normal, amor. Você vai andando devagarzinho igual as outras. Você vai soltando, ela vai andando e vai embora. Você vira ela devagar. Virar é difícil, tá entendo mesmo. Ai 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 galera. Vambora para casa, vai. Vam galera. Vocês curtiram o vídeo, deixe o like e compartilha. Se inscreva no canal, ela tá falando aqui na minha orelha Ela tá achando que eu tô falando com ela, tô falando com vocês Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha É isso aí, tamo junto Não deu ruim Também não deu bom, né, porque ela não deu quase nada Deu bem pouquinho, ficou com medo Tamo junto, até a próxima Valeu